Olá, nesse vídeo estarei ensinando como fazer a limpeza e lubrificação da máquina 5G Brilhance 6160 e pode ser feito também na 6180. Primeiramente a gente vai utilizar essa ferramentinha que vem na máquina, a gente vai pegar e vai abrir essa região aqui de cima. Depois de aberto essa parte de cima, a gente vai retirar essa parte aqui logo, a gente vai retirar essa chapinha daqui, essa chapinha, depois a gente vai tirar aqui de dentro, abrindo, tem duas alavanquinhas, a gente vai abrir uma pro lado e uma pro outro. Vai sair essa peça daqui de dentro. Depois que a gente tira, a gente retira a bobina também. Com a bobina que a gente retira, a gente vai retirar esse aqui também, essa outra pecinha aqui. Depois que a gente retirar tudo isso aqui, o que a gente faz, a gente vai pegar o pincel, na máquina mesmo vem esse pincelzinho aqui e a gente vai retirando toda essa lãzinha de tecido que vai ficando aqui dentro. Toda essa região aqui. Eu utilizei esse outro pincel também aqui, que eu acho ele melhor. A gente retira toda essa lãzinha de cima e de baixo. E é só ir limpando. Depois a gente limpa aqui, a gente pega o óleo de máquina, o que você tiver, eu usei esse da Singer. E você pinga ele no pincel. Vem no pincel, pinga algumas gotinhas. Depois que você pinga, você passa em toda essa região aqui de dentro. Eu passo em toda essa região. deixa eu mostrar melhor. Em toda essa região aqui de dentro eu vou passando com o pincelzinho. lubrifico aqui tudo. Aqui. Depois por cima também eu lubrifico tudo. Toda essa partezinha aqui. lembrando, faça isso com a máquina desligada pra não correr risco. De novo. Lubrifico tudo aqui. Toda essa parte aqui de dentro eu lubrifico ela toda. Lubrificando. Pronto. Eu acho que já tá bom. Não precisa de melecar de óleo também não. Só um pouquinho de óleo já tá bom. Lubrifico. Lá dentro tem tipo umas molinhas lá dentro. Nessa partezinha aqui. Eu não sei se dá pra ver. Mas aqui no cantinho tem umas molinhas. Eu vou passar um olhinho nas molinhas também. Depois que a gente fez isso aqui, a gente monta novamente de novo. Começando por essa parte aqui. Essa partezinha aqui. A gente coloca ela aqui. Depois que eu coloquei ela aqui, eu pingo mais óleo. Aqui. Passo nessa região de dentro. Lubrifico. Passo por volta da bobina. Eu passo um pouquinho também. Dentro da bobina eu passo também. Porque é onde tem rotação. E dentro desse fechinho aqui da bobina eu passo também. Passo em tudo. Um. Aqui. Depois que eu passei, eu venho pra essa outra parte aqui. Todas essas peças que eu tirei, eu passo óleo em elas. Aqui em volta. Lubrifico. Agora eu venho aqui. Coloco essa outra parte aqui. Que é a final. Depois que eu coloquei ela, eu prendo. Prendo. De novo. Do mesmo jeitinho que tava. Depois eu fiz isso. Como eu já lubrifiquei essa partezinha aqui da carretilha. Eu já coloco ela. Depois eu venho novamente com essa peçinha aqui. Eu dou uma limpada dela por baixo também. Às vezes fica excesso. Limpo. Depois que eu terminei, eu coloco essa chapinha de novo no local. Só fiz isso novamente. Lembrando que se não fizer não, é bom pra ele. Porque só que eu me falo. Aqui. Prontinho. Muita parte certinho. Se não, tá. Fazendo o meu lugar. Prontinho. Aqui de novo. Coloco aqui. A máquina tá lubrificada. Prontinho. 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 Prontinho.